LIGUEM OS ALARMES, LIGUEM OS ALARMES WICKEN MORI VAI TER UM FILME Então pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo que vai ser bem curto Porque cara, ontem, quando o episódio 8 Que já tem um react aí no canal, confira Tá muito legal esse episódio Tá um dos melhores totais assim, da série inteira Muito legal Quando ele estreou, lá nos Estados Unidos no canal da Adult Swim Eles lançaram uma promo Que é um teaserzinho Pra a season finale da temporada 5 Ou seja, pro episódio final da temporada 5 Só que você deve estar se pensando Mas Rick and Morty não ia ter 10 episódios? Nós estamos no 8, então deveria ter mais 2 Pois é, só que o que eles anunciaram É algo muito mais grandioso Rick and Morty vai ter uma season finale Um episódio final Que vai durar uma hora Sim cara, é isso que você me ouviu É tipo um filme Cara, eu venho falando nos meus reacts Que essa temporada tá armando muita coisa Tá deixando muita ponta solta E eu acho que esse episódio Ele vai conectar todos esses pontos Vai ser tipo, sabe aqueles filmes de detetive? Tem aqueles painéis com um monte de linha conectando na outra Cara, eu tô muito animado Eu tô muito animado Eles falaram que essa season finale Não vai chegar semana que vem Nem na próxima Eles vão dar uma pausa de um mês na série basicamente Então no dia 5 de setembro Vai sair a season finale de Rick and Morty Com um episódio especial de uma hora de duração Ó, fique tranquilo Porque no dia 5 de setembro Vai sair o react aqui no canal Completo Cara, eu 5 de setembro eu vou ter que tirar a férias aqui De tudo que eu faço dentro do canal Porque vai ser incrível, cara Eu provavelmente vou ter que dividir o react Em mais de uma parte Pelo menos em duas partes Pra ficar mais interessante vocês assistirem Vamos ver aqui O teaser do final Da quinta temporada Vamos ver Ele tá em inglês, tá? Então Tá, ele tá falando que o Rick marcou O arma de portais Tá, ele tá falando Você vai me trocar? Me troque por alguma coisa Aí o Rick vai gerar sua roeta Pra coisas melhores que o Morty Uau E caiu em dois corvos Não, olha aqui, olha aqui, olha aqui Deixa eu voltar aqui, cadê Ó, aqui ele tem Garbage Gober Eu não sei o que é Gober Mas será que é um Um caminhão de lixo? É alguma coisa de lixo Jerry Aí tem Jerry Rod de novo Então o Jerry não conta Ele é tipo Rod de novo Aí tem É... Meio É... Paul Jamat Não sei o que é isso É... Um gênio Com um cérebro de burro Dois corvos É... Alguma merda sentiente Alguma merda com... Com... Que pensa, né? Kyle 2.0 Referência ao primeiro episódio Da temporada Que o... O Mr. Nimbus, né? O Sr. Resplendor Fala que o Rick Tinha um outro parceiro Antes do morgue Que era o Kyle Então acho que a gente vai ver Esse novo parceiro E um... Saco de carne Então é isso Então deixa o like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo E é isso Um abraço Eu fui Segundo vídeo do dia Tchau Tchau